Olá pessoal do canal Chakra Silva, tudo bem com vocês? Olá meus amigos do canal mais um vídeo que a gente vai gravar hoje para vocês. O vídeo de hoje gente é para nós falar sobre os nossos pintinhos pedreiros, porque tinha um dos nossos inscritos que estava pedindo para nós falar e nós vamos falar o que foi que aconteceu com os nossos pintinhos pedreiros. Desde já gente, desejar a todos vocês, nossos inscritos, as pessoas que nos assistem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês, muita saúde, muita paz. E tudo de bom, que Deus abençoe vocês, que o menino Jesus entre em cada lado de vocês. Aí agora a gente vai lá mostrar para vocês como é que está os pintinhos pedreiros, né? Quando a gente chega, o carneiro já vem para cima. Olha que ele tem mais raiva do Luiz, que é o Luiz que cuida dele todo dia, está aqui dentro. Eu não sei porque que ele tem mais raiva do Luiz. Deixa eu afastar. E tantas coisas, não quer que a gente faça não, hein? Está aqui gente, como vocês viram, no outro vídeo nós mostramos que era seis pintinhos pedreiros. Aí hoje nós só temos dois pintinhos pedreiros. Os outros quatro morreram, gente. Eles ficaram meio tristes, aí pegavam e morriam. Eu não sei porque foi. Quando o Luiz mostrou o vídeo, quando ele comprou esses pintinhos, eram seis, né? Aí gente, ó, é assim mesmo. Dá um problema neles, né? Ninguém sabe nem o que é, porque eles não estavam, eles não estavam espirrando, não tem coriza, né? E eles entristeceram e morreram os outros quatro, né? Só ficou esses dois aqui. Já está bem grandinho. Aí hoje eles estavam aqui, ó, nesse espaço, né? Nesse espaço aqui. Hoje eu vou levar eles para outro espaço. Vou botar eles em outro canto. Aí, como vocês tinham pedido para nós mostrar os pintinhos, está aqui, gente. Só ficou esses dois e eu tenho fé que eles vão ficar grandes. E eles são... E é todas as duas, todos os dois é fêmea. São duas pintinhas. O nosso espírito pediu para a gente mostrar nossas galinhas pedreiros e os pintos pedreiros. Só que nós não temos mais galinhas pedreiros, né? Aí o Luiz foi e comprou esses pintos. Mas morreram os outros, né? Não sei, só restou esses dois. Aí hoje, ó... Aí hoje o Luiz vai trocar de canto, né? Botar ele no cantinho melhor. Para ver se eles começam a crescer mais, né, gente? Para a gente desenvolver. Aí pega a água, comida, né? Para a gente levar isso. Olha aqui. Um é pescocinho pelado, né? Pedreiros, pescoço pelado. Aí o outro é pedreiros sem ser o pescoço pelado. O Luiz conhece mais, ele está dizendo que é duas fêmeas, né? Eu olho assim, para mim, essa daqui é uma fêmea e esse aqui é um macho. Mas ele conhece mais do que eu, né? Então vamos lá, vai lá para o cantinho que o Luiz preparou para ele. Gente, é isso mesmo, né? A gente cria, aí só fica aquele canto que é para ficar mesmo, né? Aí só ficou essas duas fêmeas. E assim, quando chega a época do inverno, né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado porque os bichos começam a adoecer. Principalmente galinha. Galinha não se dá com o tempo frio, né? Aí a gente ainda não começou o inverno aqui, mas já está dando uma chuvinha. Aí precisa ter o máximo de cuidado com eles. E às vezes, né, gente? Quando a gente cria é desse jeito mesmo, né? A gente cria e corre o risco de dar certo a criação, todos se criarem ou então a gente ter perda, né? Sempre tem alguma perda nas criação. Aí a gente fica triste, né? Porque a gente queria que todos seis fossem para frente. Mas como não deu certo, só esses dois aqui, né? Já bota a criação para frente, né? A gente fica assim desanimado, mas é isso mesmo. Essas perdas sempre acontecem. Aí a gente tem que se conformar. Aqui, ó, raçãozinha de crescimento, ó. Eu vou botar para eles. E aqui a água. E é bom eles terem um cantinho para ciscar, né? A gente criar no cimento frio não presta. Galinha, pintinho, eu gosto de estar ciscando. Aí eu fiz esse cantinho aqui para eles, ó. Eu acho que vai ficar muito, mas bem melhor, né? Aqui nesse cantinho. Aí de noite a gente cobre por conta dos caçacos, né? Vamos ver se eles vão gostar do cantinho deles, né? Aí esse aí é o novo espaço deles. Eles vão ficar aí até crescer mais. Mas quando eles tiverem os frangoszinhos, a gente solta junto com os outros, né? Por enquanto eles têm que ficar separados, né? Principalmente na hora de dormir a gente tem que ter cuidado. E aqui não tem perigo de levar chuva, gente. Aqui é coberto. Aqui é onde é a caixa d'água. Aí o Luiz fechou esse espaço e ele sim é coberto. Mas à noite a gente vai e cobre eles com essa caixinha aqui, ó. Pra não ter perigo, né, do caçaco e algum bicho pega eles. Porque os caçacos atacam mais à noite, né? Inclusive ele já pegou um dos nossos pintos. Aí a gente tem que ter o máximo cuidado porque os caçacos vêm e matam os pintinhos, né? Às vezes come só a cabeça dos pintos e deixa o resto. Aí a gente nota logo e aqui é cheio de caçaco, né? Porque tem muitas plantas, muitos pés de pau. Aí eles ficam por aí, escondidos durante o dia e de noite aparecem por aí. Olha aí como eles gostaram do cantinho deles, do novo cantinho deles. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal Chacra Silva. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação pra vocês receberem todos os nossos vídeos novos. E fique todos com Deus e um abraço pra cada um de vocês. Gente, eu gostaria de também pedir a vocês, não esqueça de deixar lá seu legalzinho pra gente. E queria dizer pra vocês, um abraço pra todos os nossos inscritos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau!